E olha só, vamos falar de esporte. Começam a ser vendidos hoje, daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, os ingressos para a estreia do Londrina no Campeonato Paranaense. O jogo acontece no fim de semana, domingo, a partir das 5 horas da tarde, contra o Prudentópolis, no Estádio do Café. A arquibancada custa 50 reais, o setor coberto 80. A entrada para sócio-torcedor é liberada, só que tem que apresentar o documento com foto. Os torcedores podem encontrar ingressos na bilheteria do VGD, pela internet ou em lojas conveniadas. Além disso, hoje o Londrina joga. Eles já estão lá em Florianópolis e embarcaram ontem à tarde, né? Hoje à noite, 7 horas, eles enfrentam o Figueirense pela Primeira Liga. O capitão Germano ainda era dúvida se ele entraria no campo nessa partida, mas ele embarcou junto dos colegas e está à disposição, Diogo.